Com relação ao primeiro apunhado de UTE, houve recentemente um fórum de Florianópolis, o fórum estadual de cultura, para fazer uma validação da minuta do plano estadual de cultura. Foi um acontecimento importante, eu sei que a gente teve um processo anterior um pouco incipiente, fraco, mas o fórum foi forte, teve quase 400 pessoas, o interior do estado foi bem representado, e dentro do sistema estadual de cultura, que é o que nós queremos alcançar ainda, em termos de lei e de implantação, a legalização do plano estadual de cultura é o principal ingrediente, é o nosso carro-chefe no momento. Nós esperamos, e isso vai depender também muito de um acompanhamento de todo mundo, que antes do recesso, no final do ano, o plano estadual de cultura esteja já em tramitação na Assembleia Legislativa. Essa é a meta, falta elaborar um conjunto de metas quantitativas para dar consistência ao plano. será feito logo agora, depois, e isso está sendo conduzido por uma comissão instituída por portaria e que atua no âmbito da secretaria. Eu diria, eu faria uma observação crítica, eu sou crítico do modelo que nós temos de gestão que associa turismo, cultura e esporte, eu acho que nós poderíamos estar mais adiantados se nós tivéssemos uma secretaria de cultura com foco exclusivo nas políticas culturais. Como nós não temos isso de Santa Catarina, como nós vivemos, então a gente paga o preço por um certo atraso, por uma certa dispersão de esforços. Eu acredito, quer dizer, se você tem uma ideia, na última campanha eleitoral, três dos dois candidatos que estavam na frente tinham no seu plano de governo a criação da secretaria de cultura. Três dos dois. Quem sabe no próximo, os três na frente vão ter a criação da secretaria de cultura. É um indicador, vamos acompanhar. De todo modo, é uma questão de tempo. Mais importante do que uma secretaria, ela representa mais um emblema de emancipação do setor cultural, que a gente precisa disso em Santa Catarina. Mas mais importante é ter um sistema. É o sistema estadual de cultura. Isso que tem que ser aprovado como lei específica. E é a lei do sistema que vai dizer como é que vai funcionar esse órgão gestor do sistema. O que nós falamos de secretaria é porque a gente tem, então, essa meta de focar a gestão das ações culturais num órgão só em Santa Catarina, que é uma experiência que a gente não tem 27 estados do país. Dos 27, 19, agora 20, tem secretarias exclusivas de cultura. O estado de São Paulo tem há mais de 50 anos. É uma luta nossa, representa uma conquista do setor, tanto da sociedade civil quanto de pessoas como eu, por exemplo, que são técnicos da área. Não tem que ser uma conquista, não pode ser um beneplácito dos políticos. Tem que ser uma conquista do setor. Eu quero crer que a gente está caminhando para isso. Já está amadurecida essa ideia. O próprio secretário atual, Humberto Martins, ele defende essa área. Mas uma coisa é defender, outra coisa é você ter um consenso dentro do núcleo forte do governo de que isso vai ser implantado imediatamente. Eu, se eu fosse governador, eu cortaria as SDRs pela metade para justificar a criação de outras, por exemplo. No momento, parece complicado criar um mútuo órgão numa situação de crise, de má gestão de recursos. Então, tem que avaliar tudo isso. Mas eu volto a dizer que o plano do estado de auto-cultura é o nosso termômetro. Vamos acompanhar, ele é o indicador da mudança. Nós nunca tivemos um plano exclusivo de cultura. Está a caminho. Então, eu gosto de olhar com otimismo isso. E com relação aos ilitares, nós estamos com uma experiência recente do edital Anderle. Alguém aqui se inscreveu no edital Elizabeth Anderle? Foram habilitados? Só você. Foi habilitada, né? Teve um índice muito grande de desabilitação. E por uma visão, quer dizer, então qual é o objetivo do edital? Desabilitar porque faltou uma folha? O objetivo de um edital é avaliar no mérito as melhores propostas e que elas tenham relevância. Então, o que houve aqui foi um viés burocrático que predominou no processo anterior e que, já publicado, foi divulgado. Eu não tenho informação de que vai haver uma reversão disso. Há um consenso de que tem que inverter o processo. Avalia primeiro o mérito, depois vai habilitar se tem condições legais para contrato. Que é isso que está acontecendo no país todo. Se não me engano, os digitais da FUNARTE fazem isso em alguns lugares. Agora que está online, eles estão fazendo. Mas, mesmo assim, eles não pegam o pesado dessa forma que... Exatamente. Nós ainda vivemos sob o império da monocracia e desse controle meio burro. Ele não facilita o processo. Também a gente pode dizer que é preciso estruturar uma política de editais melhor. Não é só um edital, mas é uma política de editais. Podia ter editais específicos para o patrimônio cultural, por exemplo, que é uma área de gasto mais pesado. Que é diferente de uma proposta de um CD ou de uma peça de teatro. Podia ter editais também para a economia criativa. Então, o Estado carece de uma política de editais mais ampla, consolidada. E eu atribuo isso a essa dispersão de energia que tem, porque o fato de nós não termos uma secretaria focada nos problemas da cultura. Mas também é uma luta. Há esse consenso, mas eu não saberia nem dizer se agora esse edital vai sofrer essa reversão. Acredito que isso esteja no estudo lá, em análise jurídica. Eu não estou aqui representando a secretaria nem a fundação. Eu estou aqui como analista de carreira. A gente só na cidade, a gente acaba replicando os municípios. Os municípios. E acaba tendo isso como exemplo. Então, essa burocratização. A burocratização acaba replicando. A gente vê isso em muitos municípios que poderiam assumir o primeiro mérito, como você falou. Sim, e depois a questão do comentário. É que a gente tem que ter ciência que o recurso é público e que ele tem que ser tratado conforme a legislação. Mas existem mecanismos, principalmente no setor cultural que é mais sensível, que você pode administrar. Como, por exemplo, lançar prêmios. Prêmios que você paga a obra já. E não o projeto. É uma alternativa. Tínhamos prêmio Cruz e Sousa, por exemplo. Então, isso é uma alternativa. E a outra é essa invenção. Há outros mecanismos.